Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 9 e 10 da manhã do dia 20 do 4, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, ontem no fechamento mais um dia mais negativo, o volume, um delta mais baixo, não vejo racional para isso, como colocado nos histórios, justamente, não vejo motivo para pavoro, a gente tem agora o arcabouço fiscal que deve passar pelo congresso e deve, pelo que tudo indica, casar com o que foi falado aqui no canal, um aperto maior ali no que foi proposto inicialmente. Dos acontecimentos, nova lista de credores da Oi mostra uma dívida de 44,3 bilhões, uma dívida considerável, mas para dar uma ideia de como é que estamos no que tange ali o processo de recuperação judicial da operação, a Ultrapar comprando 50% da Opla, que é uma operadora de terminais de etanol, expandindo ali numa área que a gente vai muito bem, que é a área da Ultracargo, que faz ali transportes de líquidos e combustível e por aí vai, pagando ali 237,5 milhões de reais, então algo que não vai fazer uma grande diferença absurda na nossa alavancagem, muito alinhado com a estratégia da operação. Ministro do GSI ontem pego em vídeo no Palácio no dia da invasão, 8 de janeiro, já exonerado, mais uma bola nas costas do governo que deve ter uma continuidade de ramificações não das mais positivas para o governo, que deve novamente exigir mais uma cacetada de gasto de capital político, evitando qualquer puxada mais extrema para qualquer coisa que possa afetar negativamente a economia, como por exemplo, tentar voltar atrás em reforma trabalhista ou qualquer coisa do gênero. Então esse tipo de coisa acaba enfraquecendo o governo e evitando que ele possa vir a fazer algum movimento mais agressivo no futuro, que possa afetar negativamente a economia brasileira. Resultados, a gente tem a Usiminas divulgando hoje, como ela vai ter a teleconferência daqui a pouco, a gente já vai ter a análise no final do dia, assim como a Romy ontem. Então a gente teve ali, receita líquida com queda de 8% e earn year, 5% quarter-on-quarter e o EBITDA ajustado, com uma queda de 50% e earn year e um aumento de 35% versus o trimestre anterior, a margem vai a 11%, a margem EBITDA, versus 8% no mesmo período no passado e 20% no período anterior, 4º trimestre de 2022. Lucro líquido com uma queda de 57% e earn year versus o 1º trimestre de 2022, e no período passado não era comparável, porque foi um prejuízo no período passado. Os ativos que eu estou observando mais de perto, Ocean Pact com uma queda ridiculamente descasada da realidade ontem, Ocean Pact, Ambipar, Minerva, que está muito próximo ali de um valor de extremamente descontado, Guararapes, Fleury, Via, Zemp, Alpargatas e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora que a gente tem aí a teleconferência, a gente tem análise no final do dia e amanhã não teremos a abertura do mercado, porque é feriado, mas a gente vai ter no final do dia o Compondo a Tese. Valeu galera, beijão, bom dia para todo mundo.